A Rússia acusou nesta quinta-feira os Estados Unidos de estarem por trás do ataque contra o Kremlin. Na véspera, Moscou afirmou ter frustrado um atentado com drones contra o presidente Vladimir Putin executado pela Ucrânia, que negou qualquer envolvimento. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as decisões deste tipo de ataques não se tomam em Kiev, mas em Washington, e que a Ucrânia só faz o que mandam. O Peskov assegurou que Putin trabalhava com normalidade no Kremlin nesta quinta, mas disse que a segurança do local iria ser reforçada. Os dispositivos de segurança de Moscou também vão ser incrementados antes das celebrações do dia da vitória na Segunda Guerra Mundial, previstas para a próxima semana. A Rússia informou também uma série de ataques contra instalações petroleiras e contra a rede ferroviária que provocou o descarrilhamento de um trem. O Ministério das Relações Exteriores denunciou que as atividades terroristas e de sabotagem das forças armadas ucranianas adquiriram uma amplitude sem precedentes e advertiu que Moscou se reserva ao direito de tomar medidas de represália.